. Com vocês, o artista Fernando Campos Maia. Obrigado. É isso. É isso. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui. Estou falando aqui. É muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, ter esse público aqui para ver arte, para estar diante de um espetáculo artístico. Uma exposição de pintura é um espetáculo. E quero agradecer a Fundarte, Flávia, a todo mundo, Wesley, a Defensiane, a Cristiane, todo mundo aqui. Que equipe sensacional. Então, como eu diria isso, é uma montagem. Nós passamos aqui semanas para montar esse trabalho para vocês. Mas a minha pesquisa nessa área vem desde 2015. Então, como o próprio Alexandre já explicou, esse conceito curio, que na verdade é um xingamento, foi incorporado pela comunidade a qual eu pertenço, que é LGBTQ, Z, Y, os conceitos de milhões de letras que vão chegar. Porque nós somos a mesma espécie. Nós somos a mesma espécie humana. Mas espécies têm sido esquecidas. Só que nós temos muitas diferenças. E esse é um tempo de respeito, de lembrar o respeito, a diferença. E é isso que eu quero retratar no meu trabalho. Esse tempo, o conceito do meu trabalho, na verdade, nasceu do pré-conceito. Porque tanta gente se incomoda tanto com a outra forma, com a forma de um outro ser, ser. Por quê? Se isso não atinge a ele, não diz respeito a nossa vida. Eu comecei esse trabalho justamente porque eu percebi que eu próprio tinha pré-conceito. E eu consegui entender o que, pra mim, hoje é pobre. As pessoas são diferentes, não se vestem ou se comportam de tal forma diferente do que é padrão, do que é considerado normal, para agredir o outro. Mas porque fazem bem a eles mesmos, a elas mesmas. Com o outro é para si. Então, o meu limite de intervenção no comportamento do outro tem que ser dado. Tem leis que nos protegem para isso. A gente precisa lembrar dessas leis. Os seres humanos criaram leis para se protegerem de si mesmos. Nós mesmos. A não ser que tenham um EQ debaixo de entendimento. São todos seres humanos. Quando se fala em defesa de diferentes humanos, é de todos nós que estamos, por exemplo, nessa sala. Não pode ter diferenciação de cor, de sexo, de orientação sexual. Não pode. Porque nós somos parte de uma mesma humanidade. Aliás, nós somos parte de um mesmo ecossistema. E o que a gente faz reflete no outro. No outro ser humano, no outro animal, no ambiente. Todas essas catástrofes naturais que têm acontecido por aí não são só inaturais. Tem muito de descaso humano, né? As questões urbanísticas que não são respeitadas. No caso das enchentes. Tragédias como de Guadim e de tantas outras. Meu Deus, quantos seres humanos foram lá no abaixo em função de descaso ou de incompetência de falha humana. Estamos todos interligados. Uma das telas que não está aqui é Marielle, que está na sala ao lado. Marielle foi uma defensora de direitos humanos. Foi barbaramente assassinada. E ela representava várias das chamadas minorias de uma pessoa só. Como ela própria dizia, ela era negra, vavelada, lésbita. É muito preconceito de sensualização. E ela defendia direitos não só de pessoas como ela. Pessoas como ela no sentido pejorativo que eu disse agora. Mas de seres humanos. Inclusive, não era muito falado, noticiado, mas ela defendia as famílias dos noticiais. Também. Eles também são manipulados por uma mídia perigosíssima. E também têm as suas vidas alteradas, as suas famílias, em função dessa propaganda da violência. Combater violência com violência que nunca deu certo nesse planeta. Então, apesar da minha exposição ter nascido, todos esses quadros que vocês estão vendo, terem nascido em função de um preconceito, o meu conceito quer transformar isso. Porque é isso que o artista pode fazer. Eu poderia trazer quadros aqui pesados, dramáticos, porque eu acho que é isso mesmo que a gente está vivendo em muitas partes deste país. Mas não, eu resolvi trazer por vida. Porque eu acho que o artista pode fazer isso. Não tem o que fazer, não. Mas eu me sinto assim, porque eu quero transformar tudo pelo meu próprio bem-estar. Transformar a opressão em arte, em expressão. E para quem acha que não precisa de artista nesse mundo, eu tenho um texto aqui bacana. Errado. Pode mostrar. Eu vou ler. É da Zé da Bruna. Se você conseguir, eu posso começar mais a decorar uma vida em branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons. Os versos roubados de nós. As cores do seu caminho. A rancorragem do seu carro. Destrói a caixa de som. Joga fora os instrumentos de todos aqueles quadros. Deixe as paredes em branco, assim como a sua cabeça. Seu cérebro cimento. Silêncio. Cheio de ódio. Armas para dormir. Nenhuma canção de minar. E suas crianças em guarda. Esperando a lá inseta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então feche os olhos. Mora no breu. Esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada. Nenhum som. Nenhuma cor. Nenhuma flor na sua blusa. Nem vangor. Nem tojopim. Nem gozada. Nem de anulí. Você vai rimar com números. Vai dormir com raiva. E acordar sem sonhos. Sem nada. E esse vazio no seu peito. Não tem refrão para dar jeito. Não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas? Então nos perca de vista. Nos deixe de fora. Desse seu mundo perverso. Sem graça. Sem alma. E agora tem uma intervenção minha. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Vocês. Que tem alma. Boa noite. Boa noite.